Oi gente, eu sou a Jacimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. E gente, eu tô aqui hoje pra gente reagir a Sede de Sangue, que é uma música do Iron Master. É uma música de Ben 10, tá? É de Blood Tricks, acho que é assim que fala. E pra quem não sabe, é um AU, ou seja, é um universo aí criado por fãs. É tipo uma fanficzinha, mas que é muito massa. A gente já reagiu aqui a música do Carne Tricks, tá bom? Que ficou sensacional demais, eu acho que você já viu, mas se não viu, vou deixar linkado aqui nos cards. E é isso, já enrolei demais, bora conferir. U customs, uma ambição. Dois destinos, uma traição. As notícias da Bias. Intensões de Vilgatis. E que seu amigo não queria paz. Foi descoberto, mexendo no relojio, pra envenenar, DNAs. O seu amigo traído não poderia acreditar. Vilgatis queria matar. Ele só tinha uma chance. Então foi atrás da verdade. Eita Olha o Henrique Ai, o barulho de sangue Quando o Maqui come Vai se sentir fome Vai entender O qual o interessante é A sede de sangue Se acaso encontrá-lo Você vai se admirar Diante dos seus olhos Ele vai se transformar Pra se alimentar Isso é sangue Sente de sangue Tá assada É bem macabro Esse blood tricks Sente de sangue Incessante A história começa Da forma que se lembra Mas pela metade Sinto fome Sinto insanidade Minha pele está queimada E o relógio me dizendo pra comer Nós temos que comer Acampado E por algum motivo Não posso conter Nós queremos sangue Caramba Vamos Ai Acho que não vai conseguir não Ele vai comer Ele vai comer Um, dois, dois, dois Quem vem? Mas eu consigo me alimentar Para o que me faz bem Bem Caramba Menor Que da hora Que da hora Galerinha Que isso Mano Muito, 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 muito Macabro Eu não sei se eu entendi direito Mas Teve uma partezinha assim Que me deu a entender Que o relógio fazia Meio que Com que ele fosse Saciar a sede dele De sangue A fome dele Com outras pessoas Para que ele não chegasse A matar a família dele mesmo Então isso é muito pesado Muito pesado mesmo É uma U Bem macabra Não sei se eu acho Mais macabra essa Ou a carne trix Comentem aqui embaixo Qual dessas duas AUs Vocês acham Que é mais macabra É mais pesada O Iron O Iron Mandou muito A participação do Henrique Também foi sensacional Esse beat Ficou muito insano Eu acho que passou bem A vibe que o Iron Queria E no mais É isso Meu gente Eu gostei Muito Obrigada por vocês terem Assistido até aqui Um beijo grandão E tchau Tchau